Episódio final do Resident Evil. Agora vamos até a cena pós-crédito, até tudo. Vamos ver o que vai acontecer. O que é isso? Consegue levantar? É o mapa? Sim, eu achei. Segundo ele, dá pra sair indo por aqui. Aí, somos uma equipe, né? Se continuar assim, eu fico sem emprego. Então, tudo isso aqui, removeu os parasitas, foi um... Há duas maneiras de erradicar as plagas, injeção de antígeno e cirurgia. Se o parasita não tiver entrado em incubação, ele pode ser tratado com a administração direta de antígeno ao corpo. Mas se a incubação já tiver começado, não há muito a se fazer além de retardar o crescimento. Com cirurgia, a plaga pode ser atacada e eliminada usando um comprimento de onda específico de radiação. Mas isso também tem seus riscos. Se o parasita tiver se fixado ao sistema nervoso do hospedeiro, este passará por dores pungentes. E não há uma anestesia eficaz para esse tipo de procedimento. A remoção cirúrgica traz riscos consideráveis mesmo antes de o parasita estar totalmente desenvolvido. Uma vez que tenha sido desenvolvido por completo, é tarde demais. A remoção do parasita mataria o hospedeiro. Mas, considerando o que aconteceria com ele, a morte pode ser encarada como dádiva. Não se engane achando que Las Plagas são apenas ferramentas para criar armas biológicas potentes. Seu valor real está na habilidade de controle. Independente da hostilidade do indivíduo, uma única injeção transforma qualquer um em servo fiel. Para que usar espiões se você pode transformar o inimigo de ontem num aliado de hoje? Controlar um único agente interno pode devastar uma organização inteira ou até mesmo um país. A produção em massa da espécie superior já é possível. Demos poder ao Saddler. Seus próximos passos são bem claros. Imaginem só se Saddler tivesse tido todo esse controle. Seis bilhões de servos leais sob seu comando total. Não haveria oposição nem guerra. Talvez pela primeira vez na história humana o mundo conheceria a paz. Mas sei como o Saddler e os outros oprimem o povo desta ilha gerações. Sei como ele os trata. Isso não é jeito de viver. E por causa disso não vou deixar isso acontecer. Tá lá né, dando toda a profundidade da lore. Aqui tem uma amostra do âmbar. É... Deixa eu ver se tem muito mais texto. Alguém fez uma limpa nos laboratórios da Umbrella. Assunto sobre o nosso acordo de Luiz. Coletei os dados de pesquisa que você queria. Encontre-me na hora e no lugar definidos. Para deixar claro, você vai me tirar daqui de qualquer jeito se eu te levar o material, certo? Assunto sobre o nosso acordo de AW ou Ada Wong. Espero que você não tenha se esquecido do âmbar. Sem ele os dados são inúteis. Seria uma pena desperdiçar o seu lugar. Então não me faça voltar de mãos vazias. Acho que você ainda se lembra da senha. Luiz. Relaxa, eu não esqueci. E não se preocupe com o âmbar. Eu me viro. Será que você pode pegar um maço de cigarro para mim no caminho? Qualquer marca sério. Eu vou ler... Vou ler o... O... O âmbar. Já dormi em lugares mais desconfortáveis. Então tá bom. Se você tá falando... Vamos ler do âmbar. Ah, não dá. Já era. F. Teria que abrir o arquivo. Agora fiquei com preguiça. O vendedor vai estar aqui. Você quer um itemzinho? Olha. Aposto que podemos usar isso. É, sobe lá. Como falei, somos uma equipe. Quero encontrar o vendedor. Tá ficando boa, gente. Né? Certeza que você tá bem? Ah, nunca estive melhor. Ótimo. Ah, com certeza! Não é do tipo que você tem que fazer. Ah, bicho nojento. Sério, eu odeio essas baratas, mano. Puta bicho fácil de matar, mas, mano, que parada desagradável, né, velho? Capítulo final dos iluminados. Louvados sejam os insetos sagrados. O paraíso na terra nos foi prometido. Homem, mulher ou criança, o amor dele não discrimina. Fera, peixe ou pássaro, todas as criaturas serão igualmente abençoadas. Louvados sejam os insetos sagrados. Somos os humildes servos de Deus. Sua sabedoria superará qualquer montanha. Sua onipotência cruzará qualquer oceano. A luz do paraíso mora em todas as coisas. Que nossos corpos sejam a terra fértil. Louvados sejam os insetos sagrados. Somos o seu rebanho e o pastor nos guiará. Nossas preces serão cantadas por todo mundo. Elas serão ouvidas por todos. E haverá, enfim, mais de nós que estrelas no céu. X.V. Osmond. Monólito original. Nas profundezas das terras do castelo encontrei a minha fé. Ó, contemplem os vestígios divinos deixados nesse mundo. Tudo começa aqui. E peguei o pinzentos. Cara, que... Ingra, né? Que Ingra. Pra onde eu tenho que ir? Não tá muito claro pra mim. Eu meio que teria que ir pra ali pro castelo. Mas como é que eu vou pra aquele castelo ali? Que Ingra... Que Ingras, né? Que Ingras. Ingrasado. Tinha que ter subido aqui, tá meio perdido. Ah, tinha que ter subido nesse pano, né? É verdade, por isso que eles colocam esse pano. Que Filha da Puta, né, mano? Mosquito do caralho. Hehehe, tá na hora de comprar isso. Ahn... Ahn... Bazooka. The RPG. Então eu vou ter que dar uma boa esmagada nos meus recursos aqui em cima. Linguate. Também rima com Bilal. Boas vidas. Muito bem. Como posso... Sente e tenho isso. É melhor dar um jeito nas suas pendências antes de seguir por aqui. Não vai querer passar o resto da vida pensando em si. Hehehe. Foi uma boa frase. Ele fala muito nesse jogo, mas foi uma boa frase pra o momento do game que eu estou, né? Bom, cura, obviamente, eu preciso de bastante. Eu tenho aqui umas muniçãozinhas. Eu vou tentar encaixar as granadinhas aqui embaixo. Eu preciso muito entender o tamanho da RPG, mano. Porque ela realmente me parece ser muito grande. Ah, um, dois. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ela ocupa oito. E a minha mala tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Nove, dez, oito. Tá, beleza. Então tem bastante. Na verdade, eu acho que... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tá, aqui tem oito. Então, se eu encaixar tudo isso que está aqui para fora daqui, de algum jeito... Beleza. Boas-vindas. Opa, peraí. Vamos ver a venda. O veludo, o lingote, o pingente, a chave do Luiz. Já o preço. Bom, é nossa escolha decidir. As duas facas curtas. As minas aderentes eu não vou usar. Estranho. Por que esse comédia tem no trocar para fechar? Mais nada. Agora, beleza. Agora eu tenho espaço para RPG. Eu vou colocar essa cura aqui em cima. Puxa RPG. Definitivamente. Essas são as armas que eu vou terminar o game. É... Eu vou guardar essa pólvora para fazer munição de fuzil se eu conseguir mais um pouquinho. Então eu passo você para cá. Passo você para cá. Se eu achar uma erva, eu termino de montar que ele corre ali. É isso, né, manos? Eu acho que é isso aqui que eu preciso, na real. Aí eu posso dar uma turbinada. Eu imagino que RPG nem tenha como turbinar. Na verdade, eu vou consertar minhas coisas. Você, você... A durabilidade da faca está no talo. O dano dela é ok. 65k eu não tenho para melhorar aqui. Aqui está tudo certo. Cara, será que eu... Ah, eu consigo. 65k. 65, mano. Puta, só se eu dar um grauzão aqui, né? 65k ali eu preciso de 20k. Vem do dois desse, vem do um desse. É... Puta, falta até um pouquinho. Foda-se. Vem da última safira. Dou uma última turbinada no dano da minha escopeta. Beleza, posso fabricar um último treco de... Não, não posso. Beleza. Não, acho que agora está pronto, manos. É isso. Escolhi as armas que eu vou gerar o jogo. Talvez... É... Tenham armas melhores para utilizar no game, tá? Para fazer esse final aqui e tudo. Mas qual que é o negócio? Para começar que eu não sei. Ele acha que vai me expor. Fica aqui. Eu não vou demorar. Tá bom. Caralho. Eu não vou demorar. Eu não vou demorar. Ele vai meter o Homem-Aranha ali, velho. Seu renegado, filho. Você rejeitou o Corpo Sacrado. O Corpo Sacrado. O Corpo Sacrado. O Corpo Sacrado. Ele se humilha a todos nós. Você precisa de uma solução. Você precisa de uma solução. O Corpo Sacrado. Mas eu não acho que é essa. O Corpo Sacrado. Mas é que assim Uma coisa que eu sei Uma coisa que eu me recordo claramente Inclusive eu já fiz cagada ali Vocês perceberam que eu deixei coisa pra trás, né É que dá pra matar ele one hit Só que eu não lembro se é agora que eu tenho que dar E eu acho que se eu fizer agora Talvez não dê Eu vou tentar, foda-se Sofrimento E o homem faz vista grossa Ela só trouxe partes criadas ao sangue Em suas mãos Eles moram na hora Eu vou tentar, foda-se Eu vou tentar, foda-se Tô de saco cheio dessa merda Finalmente, visual a sua altura, Sabler Um monte de um completo Mais, vou ter que terminar o nosso O problema não sou eu É você Usa isso! Vou te dar um conto sangrado Eu vou te dar um conto sangue Eu vou te dar um conto sangue Eita Que merda você tá fazendo Nada pessoal, Leon Luiz e eu tínhamos um acordo Não se preocupe Eu vou cuidar bem dele A carona chegou Você vem? Acho que a gente sabe muito bem É aqui que a gente se separa Entendi É melhor se apressar Eu vou te dar um conto Sabe o momento Eu vou te dar um conto Umcondido Umso Eu gosto que assim A gente acabou de matar um bicho gigante De carne, com um olho no meio, não sei o que E aí ele fala, a ilha vai explodir E ela fala, que? What? Não é possível A ilha vai explodir? Então aqui precisa ser, aqui é correria Aqui é da hora, mano, vamos tentar fazer correria, vai Vamos vazar O jogo meteu uma maquininha pra mim aqui, que legal Bonzinho, bonzinho o game Meteu essa maquininha aqui no final, né É, a gente vai mandar aqui, bora Ô, mas do Sadler Vocês viram que é muito engraçado, né Mano, a mente é muito doida, assim Eu tô confundindo, eu lembro de coisas Então eu tinha muito claro, por exemplo A cena da Aida no helicóptero Mas, mas não era, mas A parada É que eu confundi o helicóptero, mano Não são nada Agora que o mestre isso foi O velho já acabou Cortei uma cabeça da cobra, né Legal Nada mal, hein Que custa adrenalina Ah, não acredito, velho Puts, que bosta Ah, não acredito, velho Como acabar com o clima final do jogo Ah, que merda Ah, que merda, velho Na moral Ai, chat Que joguinho legal, né, mano Curte adrenalina Curte adrenalina Ah, mano Tá me tirando, hein, jogo Ah, tá me tirando Curte adrenalina Ah, ah, ah 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 Rimmimmimmimmimmimm. Caralho Cumprida a minha menina, 20 horas de missão Não precisa de mim Já provou que sabe se virá Mas uma aula de segurança com faca cairia bem Bem, vamos pra casa Condorun? Ninho pra Condorun, tá me ouvindo? Responda! Eu disse responda, isso tá ligado? Leon! Leon, vocês estão bem? Cadê vocês? Responde! Calma que tem mais! Eu não sei o que é, tá? Eu sei que tem Eu não sei o que é, tá? 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 Eu não sei o que é Eu não sei o que é Eu não sei o que é Eu não sei o que é, tá? Eu não sei o que é 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.